Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2014, aqui no canal de corte do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran, e galera, chegamos na terceira etapa, terceiro episódio dessa série. Já passamos por Austrália e Malásia, e não deixou recordações essas duas etapas. Vamos hoje para o Bahrein, quinta-feira ao meio-dia temos o GP da China. E galera, eu queria conversar com vocês uma parada bem importante, que é a respeito desse jogo aqui do Fórmula 1 2014. Eu recebi um comentário de um seguidor aqui nos últimos vídeos, eu confesso que você que comentou isso, eu esqueci o seu nome, peço desculpas, mas o idoso aqui não lembra, mas eu lembro da sua mensagem. Então, você vai lembrar e vai saber que eu estou falando de você, que levantou a hipótese de usar a tração média nesse Fórmula 1 por conta dos distracionamentos excessivos que esse jogo carrega. Você tenta acelerar, o carro já distraciona, é um jogo muito complicado, como eu falei, ele é o pior título que a Coldmaster já fez, ele é um ponto fora da curva em relação aos outros. Então, por conta disso, eu não tinha nem me atentado a isso, e quando ele falou, me deu esse estalo, eu vou fazer o teste hoje aqui no Bahrein, vou ativar a tração média, vou ver como é que eu me sinto, como é que fica, para ver se pelo menos deixa a gente um pouco mais competitivo. Ah, Dan, você está falando isso porque não está aguentando, você está pedindo arrego, é difícil demais para você, você quer botar as coisas fáceis? Não, mas eu quero tornar pelo menos jogável, cara, porque senão eu não tenho prazer nenhum de gravar isso. Isso não é questão de você não aguenta a dificuldade, joga esse jogo sem tração que você vai entender o que eu estou falando. Então, vamos fazer uma tentativa para ver se a gente consegue transformar isso em algo minimamente prazeroso, tanto para mim que eu produzo, como para vocês que assistem. Bom, hoje aqui no Bahrein nós não teremos chuva, estamos no deserto, e só passando aqui rapidamente na tabela do campeonato, a gente vem na décima posição com dois pontos, o Hamilton venceu as duas etapas, já tem 50, campeonato de construtores a Red Bull lidera com 58, a gente vem em segundo com 52, né? Porque praticamente o Hamilton fez aí 98% dos pontos, ele que fez, e a gente ainda está bem atrás. O Vettel, se não me engano, é segundo, e o Ricardo é quinto. Então, vamos começar a trabalhar para poder melhorar nessa classificação, tentar ganhar algumas posições hoje, ver se a gente sai dessa décima posição no campeonato, vamos ver como é que a gente se comporta, e vamos ver se de fato a atração média ajuda. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha aí pessoal, que volta que conseguimos, ficamos apenas a 37 milésimos do Lewis Hamilton, ele ainda ficou com a pole position, vai sair na nossa frente, mas vamos ver, pelo menos já deu para sentir o controle do carro bem mais na nossa mão, vamos ver se isso representa mais competitividade da nossa parte. Vamos lá pessoal. Bora, a corrida vai ser tensa, primeira vez corrida noturna no Bahrein, a corrida que marcou o primeiro duelo do Rosberg com o Hamilton, olha aí lado a lado as Red Bulls largaram bem e estão vindo para assumir a ponta. Olha aí, a gente perde posição, olha, Force India a gente consegue colocar por dentro aqui, caraca, chegamos a ter Red Bull, Force India na frente. Bora, vamos ver como é que a gente se comporta em relação ao Hamilton, a gente não pode deixar ele fugir. É só de conseguir dar o pé e o carro não querer perder a traseira já é um alívio. Bora. Já que aqui a gente não tem mais CARES, ERS, não tem nada, é só esperar o BRS na volta 3, no contrário não tem muito o que fazer, é só acompanhar ele. Se aproxima bem na freada. Ricardo é o terceiro, Vettel é o quarto. Segura. A gente vem pegando o vaca do Hamilton, olha aí. A gente já vem para atirar de lado, hein. Segura. A gente já faz a ultrapassagem, assume a liderança. Aí acho que ficou fácil demais, hein. Vamos esperar para ver, vamos ver como é que a corrida se desenrola. Eu vou dar meu máximo aqui. Olha o Ricardo, hein. Então não foi só a gente não, hein. Ricardo também faz a ultrapassagem para cima do Hamilton, tem pedaço de carro aqui na pista. Ricardo Assura, segunda posição, Hamilton cai para o terceiro, hein. Será que o Hamilton tem algum problema? Já tem carro parando no box, hein. Olha, ERS ativado, a gente já tem um segundo de vantagem para o Ricardo. Hamilton terceiro, Vettel quarto, hein. Ricardo está tentando chegar na gente. Ricardo está tentando chegar na gente. Está um segundo exato. A gente vai parar nessa volta. Cheio de pedaço de cone na pista. Mas vamos embora para o box, hein. Vamos embora, pessoal. Vamos para o pit stop. O pneu já está totalmente destruído. Ricardo segue para mais uma volta. Beleza, vamos ver quem mais entra. Hamilton passa, vai assumir a segunda posição. Já tivemos algum piloto abandonando. Tem 21 pilotos na pista. A gente cai para o terceiro, Vettel está no box. Vai passar mais gente. Passa mais um piloto. É o Raikkonen. Vai passar mais alguém aqui também. Passa o Kivet. A gente volta em quinto, hein. Vamos embora. Vamos acelerar com tudo agora, hein. Olha aí. Ricardo Hamilton no box. Já está chegando no Kivet. A gente estava a dois segundos dele. Espero que a gente consiga pegar o DRS dele. Que deve ir para o box, hein. Não foi. Não vai. Caraca, foi no limite. O DRS para a gente. Raikkonen no box. A gente vem para assumir a liderança de novo. E a gente vem para abrir vantagem para o Ricardo, hein. Olha aí. Essa volta a mais aí com o pneu. A gente já está com o pneu quente. Pneu novo. Olha como é que a gente saiu com boa vantagem para o Ricardo. Pelo menos uns três segundos, cara. Pelo menos. Vamos ver. Vamos ver. Olha aí. A vantagem que era de três segundos. A gente completa a volta já 5.1, hein. É o nosso momento na prova. Vamos fugir ao máximo do Ricardo. Porque pelo menos no final do outro stint ele estava muito perto da gente. Vamos ver se nesse aqui ele tenta se aproximar. Olha aí. O Hamilton passou o Ricardo, hein. O Ricardo teve algum problema porque o Hamilton passou e abriu, hein. Vamos ficar de olho porque o Vettel já vai se aproximando dele, hein. A gente tem mais de sete segundos de vantagem. Espero que isso nos dê tranquilidade até o final da corrida. Agora, caraca, de quem faz a ideia de ficar botando fogos estourando a corrida inteira, cara. Os fogos são só na bandeirada. Pelo amor de Deus. Bora, pessoal. Vamos para a última volta. Está com 6 segundos.9 de vantagem para o Hamilton. O Ricardo já ficou muito para trás. O Vettel também não se aproximou. Então parece que essas serão as posições finais. Primeira dobradinha da Mercedes na temporada. A gente caminhando para a nossa primeira vitória na temporada. Quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês acharam. Em relação à tração média. Acho que a gente ficou bastante competitivo. Só de ver aí o resultado da classificação e da corrida no momento. Mas enfim, deixem aí o feedback de vocês. Lembrando que eu só vou ver esse feedback muitas semanas depois. Porque eu estou gravando, para vocês terem ideia. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, dia 7 de maio. Os membros provavelmente vão receber eles ou na segunda, dia 8. Ou na terça, dia 9. De maio. E você que está vendo esse vídeo como grande público. Olha a diferença. A gente já está em junho. Ou julho, talvez. Não sei. Então assim. Tem muito tempo. Por isso que nesse momento eu vou focar no feedback dos membros. Porque eles é que vão responder um ou dois dias depois dessa gravação. Seus pneus traseiros parecem... Segura! Olha, sentimos ali uma distacionadinha. A gente quase se aproximou para dar uma volta em alguém. Não sei se é uma... É uma... Marúcia. No momento pensei que fosse uma Toro Rosso. Mas enfim. A gente vem para o nosso melhor momento na temporada. A gente vem para vencer o grande prêmio do Bahrein. Finalmente um bom resultado. E vamos ver o que a gente consegue fazer para tornar essa temporada mais competitiva. Bom pessoal. Está aí os resultados. A gente vence. Hamilton em segundo. Ricardo. Raikkonen em quarto. Massa em quinto. Alonso em sexto. O que aconteceu com o Vettel? Alonso em sexto. Button em sétimo. Kivet em oitavo. Magnúcio em nono. Pérez em décimo. E acho que foi ele que abandonou. Olha aí. Não. Tivemos mais um abandono. O Bottas tinha abandonado. Lembra? Quando eu parei no box. Tinha 21 carros. Falei. Alguém abandonou. Já tinha sido o Bottas. E o Vettel abandonou logo depois. Cara. Olha só. Abandona a Red Bull. Com certeza a gente vai assumir a liderança do Campeonato de Construtores. Com essa dobradinha. E vamos ver no Campeonato de Pilotos. A gente estava em décimo com apenas dois pontos. Olha aí. A gente agora pula de décimo para quinto. Agora estamos com 27 pontos. O mesmo número de pontos do Bottas que abandonou. Na nossa frente está o Alonso, Vettel, Ricardo e o Hamilton. A gente está a 10 pontos do segundo colocado. O problema é o Hamilton que a gente está a 41 pontos dele. Campeonato de Construtores. A Mercedes agora tem 95 pontos contra 73 da Red Bull. Praticamente uma vitória de diferença. São 22 pontos de vantagem nesse momento. Ferrari a terceira. Williams a quarta. E a McLaren completa o Top 5. Bom, pessoal, de volta para o nosso QG. Vamos ver os e-mails. Aqui ele não vai logo para o último. Teremos chuva no treino livre e na classificação. E no domingo na corrida céu parcialmente nublado. Já não gostei. Meus parabéns pela vitória em Bahrein. O pessoal da garagem vibrou quando você cruzou a linha de chegada e recebeu a bandeirada. Você deve ter percebido como eles ficaram empolgados no parque fechado. Foi ótimo ver você no lugar mais alto do pódio. Ótimo. Obrigado. Recebeu muito bom. A equipe está muito feliz pela sua primeira vitória. Que conquista. Estávamos esperando um bom resultado. Mas você superou todas as expectativas. Você deve estar se sentindo muito orgulhoso desse resultado. Então vamos continuar assim no futuro. É o que eu espero, né? Não posso prometer nada. E no desafio do companheiro. Agora a gente está 2x1 nas vitórias. 3x1 nos pódios. 2x1 na classificação. E 2x1 nas melhores voltas. E nos pontos 68 a 27. Mas enfim, pessoal. Vamos completando mais esse episódio aqui do Fórmula 1 2014. São 19 etapas, se eu não me engano. Então dá falta muito desse jogo pela frente. Não vejo a hora da gente cair no Fórmula 1 2015, que foi a mudança para essa engine que a gente tem hoje em dia. Ainda, infelizmente. Mas foi um salto de qualidade na época. E enfim, até lá a gente vai tentando se divertir ao máximo aqui nesse duelo com o Hamilton nas Mercedes. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Fui!